Fala aí pessoal de boa aqui quem tá falando é o mano LD trazendo hoje pra vocês um traje aqui de guerra na sessão estou com o mano Thiago Gamer aqui dá um salve aí Thiago vamos galera vamos tá começando aqui o traje aqui né Bora lá e viramos um salve aqui em blusas primeiro que tudo vamos tá colocando coletes utilitários e o colete utilitário pesado preto vamos estar vindo em jaquetas de couro e vamos tá colocando jaqueta de couro preta que vai dar o iniciar o nosso bolo aí daí dessa depois vamos em jaqueta de abrigo e vamos tá colocando o agasalho verde vamos tá vindo aqui em calças só ver vamos tá vindo aqui ó em calça casual não é calça esportiva calça de abrigo verde com mistra e vamos tá vindo em óculos e vocês vão tá comprando o óculos esportivo verde que é isso aqui né e também Vocês vão precisar tá comprando Capacete balístico E esta máscara aqui O capacete balístico É este aqui É este aqui O preto E agora nós vamos ali pro apartamento Para tá bugando E já voltamos Bora lá Thiago Bem galera Voltamos aqui ó Vamos agora tá bugando aqui O capacete E a máscara Pra isso você Tirar aqui no telescópio E como eu tô filmando Thiago Eu vou primeiro Bom galera Vocês vão vir aqui no telescópio Vão tá pegando o celular Vão colocar serviço rápido Jogar aleatório Aceita E vem nos convite A aceitar a missão do Geraldo E rapidamente coloca Pra olhar no telescópio E deixa carregar Nossa Thiago Tá demorando Aí agora foi Chegando aqui vocês saiam galera E vai tá assim Bugadão Tá pô No personagem Tá com o olho Todo deformado E vão tá colocando aqui E vão tá colocando aqui o capacete balístico preto E o óculos verde Esportivo verde E vão tá apertando pra direita pra sair Tá filmando Tá filmando Tá aparecendo tudo E quando sair galera Vai tá com a máscara O óculos do capacete balístico E agora é só tá salvando Vamos tá esperando esse bicho aqui lá Esse bicho aqui ó Bom galera Eu não vou tá salvando Lá agora Porque eu tô no apartamento dele Daqui a pouquinho Eu salvo E volto com vocês Bom galera Voltamos aqui ó Vão tá salvando aqui o traje O traje ganhou o cupido de guerra na sessão E Vocês apertam o x e vão tá salvando Eu vou tá salvando aqui nesse 1, 2, 3 Aqui E pronto galera Agora O último passo É pegar a bolsa deste traje aqui E passar pra este outro Que o Thiago está agora Mas porém Ele não vai tá fazendo Pois ele não tem a bolsa Né Thiago Eu perdi a bolsa Ele salvou o traje em cima do Voltamos aqui rapidamente pra cá Passando a bolsa E Já deu e tá bom essa altura Galera Vamos tá pulando E Tá fazendo o seguinte Você vai tá abrindo O Paraquedas E vai tá vindo aqui Inventário Acessórios E no traje Vocês deixando Em cima da No traje Que A gente quer a bolsa Que vamos tá aqui Caindo na rua aqui E quando ele tirar a mochila Quando ele cai Que ele for tirar a mochila A gente aperta o ar em cima Ó No caso agora E a bolsa vai aparecer Neste outro traje Cadê o Thiago Com o helicóptero aqui Olha ele cara Uh Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E Deixe seu like aí Quero anunciar também Que eu comecei uma parceria Com o canal do Thiago Aqui ó Falei Thiago Não é isso aí galera Eu Eu e ele Tô fazendo agora Uma parceria De canal aí A gente vai tá Põe uma parceria muito grande aí O canal dele vai ter um vídeo demais E E A gente fica com o like Que vocês Desses vídeos Beleza Falou galera Compartilhe com os amigos E Thiago Rapidão Só ligar eles Pra ver se eu consigo Ficar aqui Tá ligado Eu tô 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 Abertura